Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta, vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você, tá ok? Por favor, compartilhe esse vídeo, dê aquele like, porque para mim é muito importante. Hoje nós vamos falar muito dos hipócritas, tá? Muito cuidado com os hipócritas. Esse vídeo eu mostro para você ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá ok? Eles são aqueles que sempre culpam os outros, Eles são seres humanos, astutos, de modo argiloso, vão tentar fazer uma manipulação em você e vão tentar te manipular, certo? Eles manipulam de uma tal maneira que você começa a achar que a culpa é de você mesmo. Ou seja, que a culpa é sua. Sempre o errado é você e nunca é eles. Os hipócritas sempre vão focar nos seus pontos fracos. São habilidades que eles adquirem, tá? Eles olham para você, por exemplo, no seu cisto, no seu olho, né? Sem olhar para a trave que o cega. Eles têm uma maneira de, na verdade, uma necessidade de mostrar as falhas de outras pessoas e sempre vão acusar as outras pessoas como meio de se desculparem, por meio da sua conduta imoral. Sempre os hipócritas dizem uma coisa para você, mas fazem outra completamente diferente. Tratam os que estão no poder de uma forma diferente daqueles que estão abaixo dele. Sempre dão conselho, mas não seguem as suas próprias orientações. São pessoas públicas e vivem públicos, mas de forma diferente, em particular. Sabe de uma coisa? Os hipócritas fingem ser uma pessoa, mas não é meramente para ganhar aceitações. Apenas isso. Sempre ditam as suas regras, mas nunca seguem as suas regras. Pregam a moralidade, mas vivem uma vida vergonhosa. Existem coisas, existem coisas das pessoas que eles mesmo não conseguem e nem estão dispostos a fazer. Mostra-se uma pessoa na frente das pessoas, na frente delas, mas por trás são outros tipos de pessoas, completamente diferentes, pelas costas. Sempre o hipócritas, para eles, é sempre culpa de alguém. Eles nunca são culpados de nada. Quando você pega um hipócritas na sua própria mentira, não vem à tona. Somente aquelas mentiras, mas todos os seus erros vão passar. Cuidado, eles farão de tudo para tentar te persuadir de que as mentiras que eles disseram são irrelevantes. Eles também adoram se fazer de vítima. Eles vão te dizer que odeiam drama, mas na verdade amam ser dramáticos, gostam muito disso. E conseguem fingir com o choro bem fingido, de forma que você acredite no choro deles. Também têm mais habilidades. Eles adoram a falar que guarda segredo. São bons para isso. Mas na verdade, eles querem saber de tudo de você. Eles querem te sugar. Sem nenhuma dificuldade alguma. Eles metem descaradamente, olham em seus olhos, sabia disso? Então, conseguem te convencer o que aconteceu, não foi tão sério assim. Fazem de pobre coitado a se tornarem vítimas. Cuidado, eles são ótimos para te convencer de que você precisa dar a volta e confiar neles, sem medo, sem receio nenhum. Só que eles querem, de verdade, é ganhar novamente a normalidade e os espaços para te passar. Mas já veis... Nossa, vamos lá. Na verdade, é uma parte do vídeo muito complicada de falar. Porque os hipócritas, eles são assim. Eles querem permanecer no jogo. Eles querem fazer que eles tenham a total liberdade de todas as afirmações. Eles querem, na verdade, posso te falar aqui de coração? De passar a perna. Eles são rápidos. Eles inventam argumentos para pedir desculpa. Tem habilidade também em distribuir elogios e encher o ego das pessoas. Tudo isso apenas para ganhar confiança. Eles são inteligentes. Sabe exatamente onde querem chegar. O que você precisa ouvir e saber é exatamente aquilo que toca no seu coração. Então eles têm essa especialidade. Eles sabem também ganhar simpatia das pessoas. Eles sabem que o botão pressionar, eles sabem como manipular suas emoções. Eles sabem, eles são bons em distorcer a realidade, a se adaptar às situações. Eles, de fato, também criam uma história mais amolante. Encaram como um desafio, e até pessoal, fazer você dar a eles uma segunda chance. Juram que nunca tinham feito isso. Também falam que aprendeu a lição. Que evoluíram. Não fazem mal. Mas que cresceram, amadureceram e prometem nunca mais cometer um tal deslize. Mas calma, tudo isso é para ganhar outra vez a sua confiança mais... Cuidado, para você não se enganar. Algumas pessoas, como por exemplo... Isso, essa reflexão que eu vim falando para vocês, isso pode acontecer na sua vida. Entendeu? Mas você precisa ter calma. Tudo isso é para ganhar outra vez a sua confiança. Isso mesmo. Eles querem ganhar a sua confiança. Mas não se enganem. Algumas pessoas são como um metro de um centavo. São pessoas como duas caras. Sem valor. A hipocrisia é o ofício. Você engana as pessoas. Uma vez, e acha que pode safar novamente. Quem abanha, não esquece. Mas, embora você possa pensar que está enganado, o mundo está apenas se enganando. O hipócrita ajuda as pessoas apenas quando é do seu interesse pessoal. Ele é fiel também, apenas aos seus interesses mesquinhos. Nunca os outros, nem mesmo as pessoas que estão mais próximas a eles. Isso porque ele não tem consciência do significado da palavra moral. De qualquer forma, os hipócritas sabem a verdade real. Mas eles têm medo de que as revelações possam ter e atrair consequências negativas. Por isso, se enganam. Eu gosto muito do que se diz a palavra de Deus. Ali em Romanos. Você que ensina os outros. Porque é o que não ensina a você mesmo. Se afirma que se deve roubar, porque é que você mesmo rouba. Acredite, seja autêntico, viva a verdade. É assim que você terá orgulho do que você é e do que você é capaz de fazer. Que Deus nos livre da hipocrisia e nos proteja dos hipócritas. Se essa mensagem se conecta com você, por favor, compartilhe ao máximo. Para que as pessoas possam definir e entender o objetivo dessa mensagem que eu acabei de gravar para você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.